O Tribunal Federal marcou um julgamento para decidir se o Estado é obrigado a pagar a indenização por bala perdida de origem desconhecida. A ação vai discutir se o poder público deve pagar a indenização pela morte de vítimas de balas perdidas durante as operações policiais, mesmo quando não é possível verificar a origem do tiro. Os ministros se manifestarão no plenário virtual em formato de julgamento, em que os votos são apresentados de forma eletrônica numa página do Tribunal na internet. Essa discussão, ela passa por vários assuntos, que não dará tempo de a gente fazer para você que está no rádio. Muito obrigado pela sua companhia. A gente se vê e se encontra amanhã aqui na Jovem Pan. Essa é a Jovem Pan Jornalismo Independente. E para você que está na televisão, dá tempo sim de a gente fazer essa discussão, né, o senhor? Explica um pouco mais sobre isso, porque é um pouco difícil de entender. O que seria uma bala perdida de origem desconhecida? É quando não se sabe se veio da arma do bandido ou da polícia. É basicamente isso, hein? Um tiro perdido, uma bala perdida. E aí há muitas pessoas que pedem indenização para o Estado quando isso acontece. As famílias dessas vítimas pedem essa indenização porque o Estado tem que promover a segurança. E uma vez que teve uma bala perdida, isso foi falha na prestação da segurança do Estado. Eu acredito que a tendência é que o STF julgue improcedente. Ou seja, que não vai considerar a possibilidade de indenização quando o tiro é desconhecido. Porque isso seria muito perigoso. Qualquer pessoa baleada teria direito a indenização. Mas uma dúvida, o Estado não tem a responsabilidade de prover segurança pública? Claro que tem. Então, independente da origem do tiro, ou veio de alguém que está cometendo crime, ou veio de alguém que de alguma forma está exercendo atividade policial, certo? Pois é, agora, o problema do ponto de vista de política pública é que esse dinheiro vem, como se diz, quem paga a conta é a viúva, né? Ou seja, o gestor público, aquele que é o responsável por fazer a política pública ocorrer, na prática ele não tem nenhum tipo de prejuízo ou de responsabilização por casos assim, né? Então você joga a conta num nós, numa primeira pessoa do plural abstrata. Você dilui a conta, o que, enfim, do ponto de vista da vítima, faz sentido, porque a pessoa está tendo um prejuízo ali por conta da ineficiência do Estado. Agora, do ponto de vista de aumentar a eficiência, é inócuo, porque não vai ter alguém sendo responsabilizado. Claro, discorda, VP, ou não? Não, assim, eu acho que a segurança pública é dever do Estado, né? Se o Estado falhou na prestação de serviço, né, pela Constituição Federal, a responsabilidade é objetiva, independe de culpa, né? Então o Estado tem que indenizar, sim. Mas às vezes é que não há falha, às vezes tem um tiro que vem dos bandidos. E aí qual é a falha, gente? Mas malha, até porque tem um detalhe aí, Paulo. Quando o tiro é desconhecido, geralmente é do bandido. Gente, mas malha perdida já tem a... Mala perdida sempre é perdida, porque a gente não sabe de onde vem o tiro. Não, mas tem um detalhe de perícia técnica, de perícia técnica, de balística, porque a munição, se ela for do Estado, há como se comprovar que aquele... Gente, mas espera um pouquinho. Então já não é descontrado, aí haverá a indenização do Estado. Isso é meio que enxugar gelo, porque bala perdida já é desconhecida mesmo, você não sabe de onde vem. Às vezes você não sabe a origem de onde veio, mas pela balística você vê que aquela é de uma munição... É uma tentativa do Estado de sair fora da discussão e não jogar a responsabilidade para o colo, né? É basicamente... Paulinho. Certo? Quero só mandar um abração para o meu dentista, Dr. André Barros, lá em Campinas, que está ligadinho aqui no Morning Show também. Muito bom. Gente, olha...